E aí galera, esse é um jogo muito antigo, esse é o jogo antigo, esse é o jogo antigo. Full Throttle, ok. Você está esperando para eu morrer, para que você possa levar a minha companhia. Isso é horrível. Eu não estou esperando para você morrer. Você sabe que eu nunca gostei de você, Rip. Mas você tem conhecimento de negócios e instintos mortais que eu respeito. Por quê? Obrigado, senhor. Mas essa nova ideia é sua. Riding up to our shareholders meeting with a gang of bikers? Quem você acha que você está fooling? Os shareholders, senhor. É bom PR de ser visto roubando com clientes de Corley Motors. O que você sabe sobre nossos clientes, Adrian? Você nunca está em uma moto. Você sabe que eu estaria em uma agora, senhor. E você gostaria de me destabilizar a minha companhia. Ah, suas mãos estão bem. É o que está entre elas que me assustam. O que está entre eles? Não, não. Não, não. Não. Eu posso correr. Desculpe! Vamos descobrir quem eles são! Vamos ver o que eles são! Eu vou estudar os rточos! Vamos lá, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti